Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir o desenho de Páscoa, coelhinha com filhote. Pronto o cogumelo, agora nós vamos preencher toda essa parte aqui do corpo do coelhinho com o mesmo branco aguadinho. Você percebeu que eu já preenchi aqui e ali, entre a cabeça e o bracinho tem um outro bracinho, um pedacinho que está aparecendo e com o azul inverno nós vamos fazer a sombra aqui, pode fazer aqui na volta do rabinho também, pouca, muito pouca tinta. O coelho ele não é azul, ele é branco, só que a gente precisa, aqui olha, nós temos uma perninha e um pezinho que está atrás, então precisamos colocar um pouquinho de sombra para separar. A perninha está fazendo sombra, está gordinha aqui, olha, em cima do pé. Vou fazer um ligeiro contorno, um ligeiro sombreado no pezinho, aqui nessa parte da perna, aqui para separar a perna da barriga, essa parte do pescoço e embaixo do braço. Só limpar o pincel aqui, olha, na área das costas. E essa parte ali de trás, onde tem aquele pedaço de bracinho, quase vai ficar inteiro de azul, porque é um espaço muito pequeno. Já vou preencher essa parte do braço e vamos fazer um esfumaçadinho aqui também, com cinza. Com cuidado aqui nos dedinhos, ele tem três dedinhos. aqui a gente tem o meio do braço. Para a mãozinha, você põe um pouquinho de azul ali nesse espaço e aqui, olha, do braço para o antebraço, também você põe um pouquinho de sombra. Para mostrar dobrinhas, né? Meu risco está aparecendo, então eu vou pôr um pouquinho mais de azul ali atrás. Essa parte aqui, olha, do bracinho, pode pôr um pouquinho de azul também. Agora eu vou preencher as orelhas e a cara deles, sem preencher o nariz e os olhos. Primeiro lugar, eu vou pegar um pouquinho do rosa chá e vou fazer aqui, olha, dentro da orelha. Você viu que eu não preenchi. Eu coloquei um pouquinho da cor em cima do risco e esfumacei um pouquinho para dentro. Vou pegar mais um pouquinho e vai ser aqui, olha, a bochecha dele. Vai ficar bem rosadinho. Agora eu vou colocar o azul. Essa orelha é a que está por trás. Então, a gente vai sombreando, olha, todo o contorno. Aqui um pouquinho mais forte. Olha, estou colocando assim só para marcar aqui a parte da orelha do lado de fora, tá? Sem esquecer que você não vai fazer aquela linha, aquela linha assim, olha, reta. Você vai fazer assim. Você vai dando pinceladinhas. Olha como fica diferente. Fica crespinho. Para o lado de cá, você vira o pincel e vem fazendo do mesmo jeito. Vai dando pinceladinhas. Essa área aqui tem um cabelo. O cabelo você tem que escurecer para a gente deixar branquinho depois. Porque branco sobre branco não tem como parecer. Então, aqui, olha, nós vamos escurecer toda a base da orelha. Feito isso, você vai sumir com isso para cá. E aqui a gente tem os pelinhos, os fiapos do cabelo. Então, nós vamos fazer assim, olha, você vai fazer isso. Deixa um espaço claro aqui e vai sujar, sujar de azul a base aqui onde vão ficar os fiapos. Aqui o contorninho da cabeça. Vamos pôr o contorninho de azul também. Esfumaçar um pouco para dentro. Essa área aqui é uma área de boca que está por cima do braço aqui, olha. Então, esse pedaço aqui vai ficar clarinho. Aqui vai ficar mais escurinho, porque aqui vem sumindo já com o azul. Sempre, na altura do olho, aqui assim, a gente faz um pouquinho de sombra. Para não ficar tudo uma bola de uma cor só. Eu vou pegar o cinza chumbo e vou fazer algum detalhezinho. Você vai me acompanhar. aqui no pé da orelha. Aqui, ó, separando uma orelha da outra. Essa área aqui das costas dele, da cabeça. Isso você não pode deixar linha reta de jeito nenhum. Quando chegar aqui, olha só. A parte de dentro, para separar um bracinho do outro. A parte da cabeça ali e do ombro, que vai ficar um pouquinho mais escurinho. Aqui, a gente coloca um pouquinho nessa região aqui. Esfumaçando para fora, para cima do rabinho. Ó, não precisa fazer inteiro. Mas coloque aqui e vai esfumaçando. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado é muito gratificante. Aqui atrás do pezinho. Você viu que eu estou trabalhando com um mínimo de tinta. É muito pouquinho. E tem que prestar bastante atenção na luz e na sombra. Para você conseguir aquele efeito tridimensional. Com o pincel zero, eu vou marcar os dedinhos dele. Fazer um contorno mesmo. Aqui no pé também. Agora eu volto com aquele branco aguadinho e o pincel zero. E olha o que eu vou fazer aqui, ó. Nessa parte. Eu não vou sair com o branco dali. Eu vou sair com o branco aqui do meio. Eu vou com o pincel para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Tem que ficar pontinhas. Olha. Cabelinho. Pontinha, pontinha e isso vai acabando por aqui. Saindo de dentro aqui, ó. De cima do branco. Você pode puxar. Pelinhos. Você puxa do branco para cima do cinza. Do azulado. Olha como vai ficar. Crespinho. Branquinho. Isso você pode fazer toda a área do coelho e da coelha. É uma coisinha demorada. Mas fica bem bonitinha. Você pode acompanhar. Eu vou fazer o meu. Daí depois você vai olhar e vai acompanhar o que eu fiz. Agora nós vamos fazer o olhinho. Então, a primeira parte é branca. A segunda colorida. Vou colocar o olhinho azul. Vou colocar um branquinho aqui. Então, branco, azul e cinza chumbo. Com o cinza chumbo eu já vou dar uma contornadinha de leve entre o branco e o azul. Também. O olho é bem pequenininho. Vou colocar uma pinceladinha em cima do azul. Uns pontinhos em cima para simular uma sobrancelha. Uns cílios aqui atrás. Ele tem o narizinho rosa chá. O narizinho está aqui para fora. Com o cinza. Você viu que aqui tem uma boquinha que fica escura embaixo do nariz. Depois tem como se fosse um lábio aqui. Você faz assim, olha. Separa. Isso daqui cresce e faz ali o... O cantinho da boca. Aqui embaixo do nariz, na parte de baixo, fica escurinho. Agora eu vou diminuir um pouquinho isso aqui que ficou muito grande. Tô voltando com o branco, com o pincelzinho zero. O pano de prata às vezes tem umas linhas mais protuberantes. E elas fazem que o pincel zero não corra. Uma luz pequenininha de branco em cima do nariz. O pontinho aqui entre o cinza e o azul. Prontinho. Com o marrom e cinza chumbo no mesmo pincel. Eu vou pintar aqui o cabo do pincel que o coelhinho tá segurando. Tem um pedacinho aqui de cinza. Que eu vou preencher de cinza. E vou passar um pouquinho do branco em cima pra simular o metal. E vou usar o ocre pra fazer a cerda do pincel. Eu vou pegar um pincel maior. Eu vou colocar um pouco do branco aqui no pratinho. Vou tirar o excesso. E eu vou dar uma clareada. Vou empurrar um pouquinho essa tinta escura. Olha, vai suavizar toda a área do verde aqui, ó. Agora eu vou colocar bolinhas. Porque o meu pano aqui embaixo, olha, o acabamento é de bolinha colorida. Então eu vou colocar bolinhas coloridas aqui no ovo. Se você tem um molde vazado de bolinhas, pode usar. Se você tem... Pode fazer com o fundo do pincel. Tô colocando algumas bolinhas vermelhas. Eu vou acompanhar a cor que eu tenho no meu acabamento aqui do pano. Eu tenho bolinhas amarelas, azuis e verdes. Depois eu volto pra você conferir o meu ovo decorado. Pra fazer as bolinhas eu usei amarelo ouro, vermelho, tomate, menta e azul cobalto. Eu vou agora fazer um acabamento com o branco aqui, olha, no vestido, no cantinho. Nessa parte aqui de cima, vou dar uma puxadinha com o branco. Aqui no laço, em cada uma dessas partes, a gente põe um pouquinho de luz. Essa parte do avental aqui também, olha, esse lado todo. A gente ilumina um pouquinho pra fazer o contorno bem certinho. Olha, o branco tá por cima. Então é interessante que a gente deixe pra trabalhar esse contorno com o branco por último. Quando a parte de baixo já tá toda pronta. Aqui não precisa chegar até lá. Olha, essa tinta tá totalmente seca, a de baixo. Então isso daqui é uma luz seca. Com o pincel zero, eu vou reforçar aqui esse babadinho, a parte de baixo. Você vai dando assim, ó, pequenas pinceladinhas irregulares. Mas sempre assim, meia lua. Olha, deixando uma perninha assim pra cima. O pincelzinho dele tá muito limpo. Então eu vou pôr aqui na pontinha um pouquinho de vermelho, ó, tinta vermelha. Porque ele tá pintando essa bolinha. Você vai esperar secar pra gente molhar e fazer todo o fundo. Aqui, ó, em cima do pincel eu vou colocar um pouquinho de luz. Um pouquinho do branco. De um ladinho assim, só pra ficar aparecendo um pouquinho mais. Porque ele é bem pequeno. Já secou totalmente. Você vai borrifar água toda a volta do trabalho. Não precisa passar em cima. Se quiser, não tem problema. Mas assim, ó, tenha certeza de que toda a volta tá molhadinha. Assim, uns 5 cm na volta. Aí você vai pegar o pano e vai tirar o excesso. Tenha certeza de que em nenhum lugar tá encharcado. E no outro, seco. Vai usar o verde maçã. Vai colocar no pratinho. Vai tirar o excesso. E vai fazer toda essa parte aqui de baixo. Sempre que você pegar a tinta ali no pratinho, comece aqui, ó, nas entranhas, assim, ó, nos cantinhos. Nunca pegue tinta e comece na volta. Comece no cantinho e vai sumindo com essa tinta pra fora. Olha só. Aqui embaixo, não precisa ficar uma coisa quadrada. Você vai fazer assim, deixando pontas. Olha, vai ficando manchadinho. Não termine também com uma linha. Isso tem que treinar bastante. Então, cada um é uma oportunidade que você tem pra treinar esse colocar da tinta. Aqui, olha, tô terminando assim, limpando o pincel. Aí eu faço linhas na horizontal, porque é um chão. Então, aqui é importante você trabalhar assim. Note que a água tá mais ou menos até aqui, olha. Então, eu não vou colocar tinta até o final. Eu deixo um pouco pra dentro. E não se esqueça que a água, ela vai suavizar ainda essa tinta. Ela não vai ficar na tonalidade que ela ficou aqui. Ela vai ficar bem mais clarinha. Pronto. Olha como ficou irregular aqui embaixo. Agora nós vamos trocar de cor. Sempre tome cuidado pra que a água do seu copo esteja limpa. Agora, com a azul hortência no pratinho, tira o excesso e você vai fazer o céu. Começa pelo cantinho, todos os cantinhos. Com uma distância assim, ó, curta, você vai colocando e espalhando um pouquinho. Você vai limpando o pincel e aqui pra fora pode até ficar manchadinho, tá? Não tem problema algumas manchinhas. Mas, se você é perfeccionista, pode deixar bem lisinho esse céu que vai ficar bonito. Olha, terminei na altura das orelhinhas. Vou entrar com esse azul um pouquinho pra cima do verde maçã. Com o verde grama. Eu vou fazer... Você viu que aqui tinha assim, olha, um monte de risquinhos. Eu tô fazendo com o pincel 2, a paradinho. Você vai tentar passar o pincel bem em cima dos risquinhos. Tá vendo aqui? Ó, faça esse movimento. Apoia o dedo. Vai e vem com o pincel. Não vai ficar uma base aqui, uma linha reta. Você vai terminar assim, ó. Vai ficar tudo crespinho. Ainda tá úmido aqui embaixo. Então, fica bem mais fácil espalhar essa tinta. Eu vou com o próprio verde, eu vou fazer um pouquinho de base aqui, olha. Como se tivesse um mato, o ovo tivesse apoiado aqui em alguma coisa. Mas não vou juntar. Olha, o verde ficou ali embaixo. Aqui tenho ainda um espaço com maçã e depois os risquinhos. Vou pôr um pouquinho aqui, ó, no pé da coelha e vou puxar pra cá. Uma mancha um pouquinho mais escura pra fazer sombra embaixo do pezinho dela. Vou limpar o meu pincel. Olha, só tô limpando o pincel. Vou até pôr um matinho aqui que o meu espaço ficou grande. Nesse ponto, eu espero secar o trabalho. Olha só, o meu já secou. Olha o que aconteceu aqui. Tinha água demais. Eu passei a tinta e olha, sumiu. E ficou aparecendo o risco. Na verdade, nós faríamos isso daqui mesmo. Então, isso pode acontecer no teu trabalho também. Você pode acrescentar um pouquinho mais de tinta, se for o caso. Aqui nesse caso, não preciso fazer porque a minha intenção era trabalhar com verde grama. novamente, fazendo pontinhas. Isso que a gente faz com o pincel grande, serve pra fazer uma base, digamos assim. Uma base pra você colocar os risquinhos mais fininhos. Olha, ali atrás, não muito, porque tá mais longe. Ele não precisa parecer tão nítido como esses aqui da frente. Aqui na frente, sim, a gente precisa enxergar os capinzinhos. Você viu que o movimento é o mesmo. Eu levo a tinta pra lá e levo e trago o pincel. Tem que pegar a tinta a todo instante. Se você encher o pincel de tinta, você não vai conseguir o mesmo efeito. Você pode, olha, pode fazer pra lá, pode fazer de pé, você pode cruzar, você pode deitar os capins, não tem problema. O jeito que você conseguir trabalhar com o pincel zero, tá bom. Só não faça aqueles pezinhos de galinha. Sai daqui, um pra lá, pra cá e pra cá. Isso fica feio. Tem que trabalhar um pouquinho mais as pontinhas. E o pé tem que ficar sempre meio esfumaçado, meio perdido. Já fiz os risquinhos todos que eu queria. Agora, eu vou usar o amarelo, o ouro, o azul cobalto e o vermelho tomate. Que nós já usamos aqui no trabalho. Eu vou colocar umas florzinhas, mas eu vou fazer assim, olha. Uma mancha. Com batidinho. Vou colocar um pouquinho do vermelho do lado de cá. Um pouquinho do amarelo em cima. Vou fazer aqui também. Até subindo ali, ó, em cima do outro. Então, são alguns pontinhos. Eu espalhei aqui por todo o trabalho. E agora eu vou colocar o branco em cima. O branco da mesma forma. O branco agora não é aquele aguadinho. É o branco mais durinho, do jeito que ele vem no pote. Ó, você vai fazer um batidinho sobre aquela mancha de cores que você colocou. Ele vai ajudar pra desmaiar um pouco a cor. E vai iluminar, vai simular florzinhas. É uma forma bem simples, bem fácil de fazer. Você pode fazer do jeito que você quiser. Sempre lembrando que o que eu faço aqui é dar sugestões. Você pode incrementar o trabalho, você pode fazer diferente, pode usar outras cores. Não tem que fazer como o meu. E o teu, com certeza, se for um trabalho bem feito, vai ficar bonito também. Trabalho concluído. Realmente, eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei muito do resultado. Terminamos. Você já pode concluir o seu trabalho. Ainda dá tempo de fazer antes da Páscoa. Esse risco você encontra disponível na minha página. Sou a Nalu Pintura. Sou a Nalu Pintura.